Direto aqui dos estúdios da TV Calunga, vou mostrar pra vocês agora um fato inédito. Esse é o primeiro DVD feito com todos os microfones da Sennheiser. De ponta a ponta, desde os microfones de ambiência, os Enya, os microfones de convidado. E a TV Calunga mostra isso pra você. Veja aí. Aqui no DVD de Solange é tudo o Sennheiser sistema. Mas microfones de Enya, não é isso, Kadoká? Fale aí um pouquinho, vira aí pra cá, rapaz. E aí, galera, beleza? Que isso aí, ó. Cara, a gente tá com... Nossa, 10... Esse agora é outro. 18... Mais de 24 canais de Enya. Microfone, a gente tá fazendo três mix do 9000 pra convidado e os dois microfones da Solange. Tá fazendo mais três backing vocals com os 5200. E ainda os seis instrumentos musicais e ainda tem os Enyers 2000. Um monte de RF. Então, Kadoká, olhando pra ali, vem a cá. Um monte. Então, quer dizer, o sistema sem fio é todo da Sennheiser, não é isso? É todo Sennheiser. É isso aí. É todo Sennheiser. É confiança da zoa. Isso aqui é importante. É muito canal, galera. Muito, muito canal. Isso é importante, a confiança. Obrigado a esse link. A TV Calunga que mostra. Bora lá. No Bumbo 901, na caixa 441, no Cymbal 904, no Stone 914 e 904, e no Zover MH4, entendeu? E fora ali no Bumbo 902, na bateria. Na percussão tudo 904, né? 914, 421, aí tudo 904 lá, viu? Aí tem a outra percussão, né, Calunga lá também? Tudo Sennheiser. Aí o homem aí, vai.